Em Rio Preto, uma comissão especial de vereadores deve ser criada para levantar os problemas envolvendo a zona de prostituição que existe ali na cidade. Ao final dos trabalhos, com os dados sobre o local em mãos, um projeto de lei deve ser votado para acabar com as práticas que, segundo o vereador, autor do projeto, são de exploração sexual e tráfico de drogas. Esta garota de programa que tem medo de mostrar o rosto está há quatro meses em Rio Preto. Ela encontrou na prostituição uma maneira de sobreviver. O local de trabalho dela é em um conhecido ponto de prostituição da cidade, o Jardim Paraíso. Quando cheguei aqui no Brasil, a coisa virou. O único emprego que encontrei foi como garota de programa. Dessa maneira, tiro o pão para mandar a minha filha e para bancar minha mãe. Além de zona de prostituição, o Jardim Paraíso, em Rio Preto, é hoje considerado um ponto de exploração sexual e de tráfico de drogas. Muitos têm medo de passar pelas três ruas deste bairro. E é por isso que este vereador, junto com a bancada evangélica da Câmara Municipal, querem formar uma SEVE, uma comissão especial de vereadores, para fazer um levantamento profundo de todos os problemas que existem no local. Primeiro vamos identificar quem são essas pessoas que estão nesse estágio de vulnerabilidade social. Ou seja, quem são essas mulheres que estão se prostituindo e por que estão fazendo isso. O vereador diz que uma prática comum na região é a questão do desvio de finalidade dos alvarás concedidos pela Prefeitura. São abertos comércio como bares, onde, na verdade, funcionam boates e casas de shows. Ao final dos trabalhos da SEVE, um relatório deve ser apresentado tanto para a Prefeitura, para os devidos acompanhamentos, na Secretaria de Assistência Social e do Trabalho, além de apontar a infração referente aos alvarás, quanto para a polícia, para que tome as providências devidas. Além disso, um projeto de lei deve ser apresentado com o principal objetivo de acabar com as práticas criminosas que existem por ali, dificultando a concessão de alvarás e outras práticas administrativas para retomar a ordem no bairro. Nossa ideia é tomar medidas junto com o Poder Executivo, com a Prefeitura Municipal, para eliminar e proibir futuramente qualquer tipo de comércio naquela região, até que a situação se acentue e não tenha mais prostituição e até tráfico de drogas à luz do dia. É importante lembrar que a prostituição em si não configura crime, mas explorar a prostituição ou tirar proveito dela é sim uma prática criminosa. Dentro dessa conduta de prostituir-se, pode ter algumas variações do Código Penal. Por exemplo, temos quatro delitos, que seria assim, rufianismo, que é aquele que tira proveito da prostituição alheia. Tem a casa de prostituição, aquele que mantém o estabelecimento para essa finalidade. Tem aquele que favorece a prostituição, que seria uma concessão de meios, seja monetário, seja um local esporadicamente para a pessoa se prostituir. Tem aquele que induz a prostituição, que é a mediação, para satisfazer a lascivia de outrem. Isto é conduta criminosa. Então, se praticar alguma dessas condutas, será crime. Independente de posicionamento jurídico ou político, para os moradores de bairros próximos, tirar a zona do meretrício do Jardim Paraíso seria motivo de muita comemoração. Seria a coisa melhor que podia acontecer para o nosso bairro. É meia-noite, é uma hora e duas horas da manhã, você acorda com música. Música é na maior altura. Eu acho que seria uma boa, né? Tem muita criança, muita droga por aqui, né? É muito perigoso mesmo. Para a comissão ser instaurada, precisa a adesão de seis vereadores. Por enquanto, são três parlamentares que já assinaram para a instalação da SEV. São eles o autor de Andor Nelas, além de Karina Carolina e Anderson Branco. Música é na maior parte do Jardim Paraíso. Música é na maior parte do Jardim Paraíso. Música é na maior parte do Jardim Paraíso. Música é na maior parte do Jardim Paraíso.